Fala aí meus amigos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma técnica que eu acho de extrema importância a pessoa saber, tá ok? Você que pratica artes mateiras, é um praticante de esporte de aventura, atividade de aventura como um todo você que é sobrevivencialista, essa técnica aqui é muito importante saber o nó de algema, ele é uma técnica que pode ser usada em situações que acabam fugindo do nosso controle como por exemplo você está em um determinado local e ali você se depara com uma situação onde tem uma pessoa que está completamente descontrolada e a única opção que você tem naquele determinado momento é imobilizar essa pessoa até que as autoridades competentes possam chegar naquele determinado local e possam realizar os procedimentos cabíveis outra situação é você estar em uma das suas atividades de aventura e de repente se deparar com uma situação similar e você não tem outra alternativa a não ser imobilizar uma pessoa que esteja apresentando risco para as demais naquele determinado local, então essa técnica aqui é uma opção não estou incentivando que esse tipo de ação seja realizada por ninguém, tá ok? eu estou apenas dando exemplos e alternativas para que você possa usar essa técnica e possa tentar manter o controle da situação, tá ok? existem outras situações que podem também ser utilizadas aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito vou deixar para vocês aí pensarem no que pode ser feito, tá ok? caso alguma dessas situações possam vir a ocorrer mas o importante mesmo é você saber a técnica porque nunca sabemos o momento que podemos precisar, tá ok? o interessante é que você pode utilizar, aplicar essa técnica do nó de algema utilizando uma corda, um cordel, um cipó ou a fibra das árvores, tá ok? por ser um nó muito prático e simples, se torna muito eficaz fazer com qualquer uma dessas alternativas que eu acabei de citar, tá ok? você vai precisar de uma corda ou um outro meio que eu falei anteriormente de aproximadamente um metro, um metro e meio, tá ok? e o procedimento aqui é bem simples você coloca ela no chão, tá ok? coloca ela no chão com a parte central do seio, do seio da corda aqui para cima você vai abrir, pegar o lado esquerdo da corda com a sua mão vai jogar por cima da parte que você deixou esticada e o outro lado você vai simplesmente pegar e jogar por baixo tá ok? fazendo isso, criando esse desenho aqui você vai pegar a parte que ficou por baixo, tá ok? da parte da corda que você deixou esticada você vai jogar por cima do outro círculo, tá ok? que foi criado vai juntar, formou os três círculos você vai pegar essa parte vai jogar por baixo e essa outra aqui vai jogar por cima, tá ok? para que se forme esse desenho aqui formou esse desenho, você vai ajustar o seu nó de algema fez o ajuste beleza aqui você já tem o nó de algema pronto tá ok? inseriu as mãos aqui você vai simplesmente puxar ok? as duas cordas e ele vai apertando tá ok? ele vai apertando aqui a partir do momento que apertou você vai vou tirar as mãos aqui que eu não vou me algemar você vai tirar as mãos aqui tá ok? e vai aplicar um arremate que pode ser feito com um nó simples tá ok? e você a partir do momento que fez esse nó você arremata novamente para que ele possa ficar um pouco mais seguro depois de apertado aqui em cima beleza? então novamente a questão do arremate fica ao seu critério para fazer pegou no seio da corda ok? na parte central esticou deixou ela esticada aqui um lado você joga por cima um lado você joga por cima para fazer esse desenho aqui tá ok? um lado por cima um lado por baixo a parte que ficou embaixo você joga por cima do outro círculo e pega aqui do outro lado e a outra parte que você deixou por baixo você joga por cima do outro círculo para que se forme esse desenho tá ok? deixa eu deixar ele mais justo aqui tá aqui tá ok? esse é o nó de algema simples que você faz para te auxiliar em uma situação crítica onde você não tem outra opção a não ser imobilizar alguém que esteja fora de controle é um EZ beleza? nó de algema espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma técnica aqui no canal se não for inscrito no canal se inscreve e ativa todas as notificações e não esquece de deixar um like nesse vídeo comenta para saber se você sabe outras variações se já precisou usar em algum momento para que a gente possa também ir sempre aprimorando os conteúdos aqui do canal existem outras variações e como eu falei você pode usar essa técnica com outros meios outros meios relembrando você pode utilizar uma corda você pode utilizar os pequenos cordéis você pode utilizar a fibra das árvores a gente tem vídeo aqui no canal mostrando como extrair a fibra das árvores a gente tem vídeos aqui no canal mostrando como utilizar o cipó para a construção de outros meios que vão auxiliar principalmente no processo de sobrevivência tá ok e tem também vídeos relacionados a outros tipos de nós que vão te auxiliar tanto nas atividades mateiras quanto atividades de aventura e praticantes de técnicas de sobrevivência vou deixar aqui na tela final para que se você quiser acompanhar um pouco mais sobre nós e amarrações eu vou deixar na tela final para que você possa clicar e assistir os vídeos beleza espero que vocês tenham gostado e eu te vejo na próxima um grande abraço e eu te vejo